Como o Ien está muito baixo em relação ao dólar, para o Brasil ele está baixo também. Então hoje você gasta menos reais para comprar um produto no Japão do que você gastava antes. Então, quando você tem um e-commerce para vender diretamente lá para o Brasil ou para qualquer lugar, o que é importante verificar? Um, eu tenho um produtinho de 300 ienes, tá bom. Quanto custa o transporte? Porque você vai somar o produto mais o transporte para fazer a cobrança de imposto. Então tem produto, dependendo da coisa, você vai botar 3, 4 em uma caixa, que ele vai chegar lá no Brasil a um custo absurdamente alto em decorrência do imposto. Então, é uma problemática chegar nessas questões de valores aí, por exemplo. Tem um jeito de você fazer um processo onde você manda o produto já com os impostos pagos para o cliente não sentir tanto impacto, mas isso não quer dizer que o produto vai estar barato. E essa é a briga, você entendeu? Então, as pessoas acabam enviando de forma errada. Agora, para você revender, por exemplo, uma Shiseido aqui, dentro do Japão, não vai ter problema. Você mandar Shiseido para fora, aí já vira outra história. E aí E aí Obrigado.